Juliana Paz surge toda estilosa e impressiona fãs com sua beleza. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Recentemente, a atriz Juliana Paz agitou a web com uma nova postagem em suas redes sociais. A gata caprichou na escolha do look para passar a noite de Natal em família. A estrela apareceu com vestido longo em tom de dourado com brilhos e fenda profunda na perna. O modelito é da grife Rabanet e é avaliado em 1800. Para completar o visual, ela usou joias discretas, maquiagem impecável e sandálias douradas. Vale a pena relembrar que Juliana Paz está de volta às novelas da Globo no remake de Renascer. O que vocês acharam das fotos postadas por Juliana Paz? E do corpo da gata, comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.